A pipoca mais doce faz balanço 2022, um bom ano, não me posso queixar. A pipoca mais doce recorreu ao Instagram este sábado, dia 31 de dezembro, para fazer um balanço de 2022. A influenciadora digital confessou que foi um ano feliz. A pipoca mais doce recordou o trabalho, as viagens e as pessoas que lhe são importantes. A influenciadora digital recordou ainda um momento especial. Quando o marcha do qual foi madrinha ganhou. 2022 foi um bom ano, não me posso queixar. Então comparado com 2021, o I foi para cima de espetacular. De trabalho já falei. Tema despachado, mas também viajei qualquer coisita, Londres, Paris, Madeira. Açores, Formentera, Bilbao, Brasil, Li, não tanto quanto eu queria, o balanço final ficou em 15 livros. Estive com os meus, e toda a gente com saúde, começou por escrever. Pedir mais do que isto já era só assim a tirar um pé para a ingratidão. Mas se 2023 puder ser ainda mais e melhor, a pessoa também não diz que não. E se o Ivera madrugou a outra vez campeã. Que acho que foi assim a grande, grande alegria deste meu ano. Adeuzinho, 2022. Foste bom, mas, Niaisztt, rematou www.https-www.instagram.com.pcm1fk.okn3i